Mas o caso aconteceu da seguinte forma Um jovem estava trabalhando, Everton Carvalho Pinto, 24 anos Ele estava trabalhando em uma barraca de capeta Vendendo bebidas durante a festa Ele acabou derramando bebida em alguns jovens Pediu desculpas, houve ali uma discussão, uma briga verbal somente E os jovens foram curtir a festa Por volta das 5 horas da manhã, já da terça-feira O que foi que aconteceu? O jovem Everton foi dispensado do trabalho Ele é natural de Aracaju Ele foi dispensado e estava indo para o banheiro químico Quando foi surpreendido por vários jovens que chegaram espancando Agredindo o Everton Ele foi levado às pressas para o hospital Está em coma, está em coma O estado de saúde dele é gravíssimo A gente está trazendo com total exclusividade Amanhã o delegado vai atualizar todas as informações Eu mesmo vou pessoalmente até a delegacia colher mais detalhes O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu?